Neste momento de oração Eu quero aproveitar Para pedir perdão Pelos meus pecados E também se ofendir ao meu irmão Senhor, atende a minha oração E chegue a Ti, meu clamor Não escondas o teu rosto de mim No dia em que eu clamar Senhor, atende a minha oração E chegue a Ti, meu clamor Não escondas o teu rosto de mim No dia em que eu clamar Ainda nesta humilde oração Mas quero me humilhar Eu sou um vaso de barro E se o Senhor quiser Pode se quebrar Senhor, atende a minha oração E chegue a Ti, meu clamor Não escondas o teu rosto de mim No dia em que eu clamar Senhor, atende a minha oração Senhor, atende a minha oração Muitos que viam aquele homem humilde Muitos que viam aquele homem humilde Não davam nada por ele Aquele homem é o filho de Deus Que veio ao mundo trazer a salvação A Bíblia diz que ele não tinha formosura Mas a sua humildade conquista os corações E todos aqueles que forem humilhados Por ele é exaltado e vai no céu morar Pelas aldeias e cidades Sua humildade Sua humildade chamava atenção Muitos doentes ele curou Transformou água em vinho E o pão multiplicou A Bíblia diz que ele não tinha formosura Mas a sua humildade Mas a sua humildade conquista os corações E todos aqueles que forem humilhados Por ele é exaltado e vai no céu morar Muitos doentes ele curou Claro que o fome não é exaltado e vai no céu morar Por ele é exaltado e vai no céu morá É exaltado e vai no céu morar Mas a sua humildade depois Para ele é exaltado e vai no céu morar Você é aquela criança Que no evangelho nasceu Seus pais ainda hoje são crentes E você que Jesus esqueceu Hoje é o dia Hoje é o dia de você voltar Hoje é o dia Hoje é o dia de você voltar Eu sei você lembra ainda Dos ensinos que recebeu Mas a aparência deste mundo Me afastou da casa de Deus Hoje é o dia Hoje é o dia de você voltar Hoje é o dia Hoje é o dia de você voltar Eu sei o dia de você voltar O dia de você voltar De um passado tão triste Nunca mais eu o terei Jesus me fez feliz agora Mandando a minha tristeza embora Me dando consolação e paz Jesus me fez feliz agora Mandando a minha tristeza embora Me dando consolação e paz Vai tristeza, vai embora Vai pra bem longe de mim Vai dizer ao mundo agora Que hoje eu sou feliz Que hoje é o dia de você voltar Está tristeza, vai embora Está triste agora Ouça bem o que vou me dizer Não se turbe o teu coração Porque Jesus é muito bom E cante agora esta canção Não se turbe o teu coração Não se turbe o teu coração Porque Jesus é muito bom E cante agora esta canção E cante agora esta canção Vai dizer ao mundo agora Vai dizer ao mundo agora Que hoje eu sou feliz E cante agora esta canção E cante agora esta canção E cante agora esta canção Não adianta estar sempre na igreja Não adianta estar sempre na igreja E ao sair fazer tudo errado Está perdendo o seu tempo Nunca será por Deus abençoado É bem melhor você se converter E abandonar o caminho do pecado Na roda dos escarnecedores Na roda dos escarnecedores Nunca será bem-aventurado Não adianta Não adianta Não adianta não Você na igreja No meio dos irmãos Não adianta Não adianta não Jesus voltar Você ficar sem salvação Não adianta Não adianta não Você na igreja No meio dos irmãos Não adianta Não adianta Não adianta não Jesus voltar Você ficar sem salvação É bem melhor você se converter E abandonar E abandonar o caminho do pecado Na roda dos escarnecedores Nunca será Bem-aventurado Não adianta Não adianta Não adianta não Você na igreja No meio dos irmãos Não adianta Não adianta não Jesus voltar Você ficar sem salvação Não adianta Não adianta não Você na igreja No meio dos irmãos Não adianta Não adianta não Jesus voltar Não adianta não Você ficar sem salvação Não adianta não Por este país, quero rogar a Deus para que esta viagem seja feliz. O mundo é perigoso e tudo pode acontecer, mas as nossas orações Deus vai responder. Muitos desses viajantes são missionários, outros são pastores, obreiros e cantores a serviço do Senhor. Vai, meu amado irmão, vai nesta missão, pregando o evangelho, anunciando a salvação, para quando chegar no céu, receber o seu galardão. Vai, meu amado irmão, vai nesta missão, pregando o evangelho, anunciando a salvação, para quando chegar no céu, receber o seu galardão. Vai, meu amado irmão, vai nesta missão, pregando o seu galardão. Tentador, se aproxima, querendo me enganar. Senhor, eu não quero e nem posso ficar sozinho. Senhor, eu preciso do teu amor e carinho. 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 Diga a Jesus Cristo seus problemas Diga somente a Ele a sua amor Diga que você não é feliz Mesmo chorando diga que Ele vai lhe fazer sorrir Seus problemas Jesus resolverá E se você crer, hoje mesmo verás Não desanimes, confie mais em Deus Ele é poderoso pra resolver todo problema Deus Diga a Jesus Cristo seus dilemas Diga somente a Ele em oração Diga que você não tem paz Mesmo chorando diga que Ele tem muito amor para lhe dar Seus problemas Jesus resolverá E se você crer, hoje mesmo verás Não desanimes, confie mais em Deus Ele é poderoso pra resolver todo problema Deus Se você crer, hoje mesmo verás Não desanimes, confie mais em Deus Se você crer, hoje mesmo verás Se você crer, hoje mesmo verás Se você crer, hoje mesmo verás Você que era um crente Abençoado na casa de Deus Hoje está tão distante Em caminhos errantes O que aconteceu Mas tudo não está perdido não O importante é você se arrepender E pra Jesus pedir perdão Mas tudo não está perdido não O importante é você se arrepender E pra Jesus pedir perdão Eu sei você sente saudade Da felicidade que há tempo não tem Hoje seu caminho é escuro Passando apuros Por abandonar Jesus Mas tudo não está perdido não O importante é você se arrepender E pra Jesus pedir perdão Mas tudo não está perdido não O importante é você se arrepender E pra Jesus pedir perdão Quando eu olho pra você Quando eu olho pra você Eu vejo um olhar Vejo um olhar tão triste Até parece que você chorou Alegria não existe Você precisa confiar Você precisa confiar E esperar em Deus Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar E resolver Todo o dobremateu No mundo não existe No mundo não existe Outro Deus tão bom assim Pra mim Pra ele nada é difícil Ele cuidará de ti Quando eu olho pra você Quando eu olho pra você Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar E resolver todo o problema teu No mundo não existe No mundo não existe Contra o Deus tão bom assim Contra o Deus tão bom assim Pra ele nada é difícil Ele cuidará de ti Olhando pra você Agora posso ver O quanto você mudou O brilho de Jesus O brilho de Jesus Que havia em teu ser Aos poucos se apagou A igreja está orando A igreja está orando Rogando a Deus Pra lhe abençoar O brilho que o trono se apagou Novamente volte a brilhar Você no passado Você no passado não era assim O que foi Que lhe aconteceu Falta de conselhos É que não foi Que orar se esqueceu A igreja está orando Rogando a Deus Pra lhe abençoar O brilho que o trono se apagou Novamente volte a brilhar Atravessando Os estados do Brasil O evangelho Eu vou anunciando Levanta a paz Ao iluminação E o grande amor Que Jesus nos ensinou Quando passo Vejo sempre Uma luz Brilhando em cada rosto De um irmão Que reunidos Estão sempre a louvar E a propagar No nome santo De Jesus Eu vou Eu vou O evangelho de Jesus Anunciando Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou O evangelho de Jesus Anunciando Eu vou 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 O evangelho de Jesus Anunciando Eu vou Eu vou, eu vou, e as boas novas do Senhor eu vou cantando